Olá pessoal, estamos de volta. E aqui a gente vai falar sobre algumas obras, as principais obras de o vídeo, de comentar alguns trechos dessas obras. A gente vai começar com as Heroides, as Heroidum Epistolae, cartas das heroínas, cartas ou de heróis, as suas respectivas amantes, apaixonadas. As Heroides são 21 cartas, 21 epístolas, construídas em discos elegíacos, todas as cartas são em discos elegíacos, de personagens lendárias, as suas respectivas amantes. A única personagem histórica é Safo, Safo de lésbios, que teria escrito uma carta para seus amantes ou amadas ausentes. Mas de modo geral são cartas de personalidades lendárias. Tem a carta, por exemplo, de Penélope, a Ulisses. Tem a carta de Dido, a Enéas, vamos comentar rapidinho sobre isso. Tem Medéia, a Jasão. Ariadne, a Teseu. E tem as cartas dos homens, dos amantes, para as suas amadas. Tem a carta, por exemplo, de Pares, a Helena. E tem a resposta de Helena, a Pares. Tem a carta de Acôncio, a Cípede, e de Cípede, a Côncio, as respostas. Então, são bem interessantes, são cartas que têm um teor retórico muito interessante para ser analisado. Então, não são tragédias, efetivamente, essencialmente. São cartas elegíacas aos amados ou amadas ausentes, em que a dor da separação é exposta pela própria personagem, por um eu lírico que sofre e apresenta a sua visão dos acontecimentos que levaram a esse sofrimento. A paixão desmedida é a causa dos males de praticamente todos os personagens. Observamos com isso o trágico em uma obra lírica, e não só características determinantes da tragédia. Tem um lirismo acerca da tragédia de cada um desses personagens e seu amor, que causou tanto sofrimento. Na maioria das cartas, o poeta canta, em síntese, as famosas heroínas que se dirigem para os seus místicos amantes, por quem foram quase sempre abandonadas. A maior parte das cartas são de mulheres para seus respectivos amados. O sentimento de tristeza, a infelicidade amorosa e os amores desafortunados são muito presentes em toda a obra, ressaltando o fim que as heroínas profetam para si. Considera-se uma obra bastante persuasiva, pois demonstra que as suas protagonistas merecem um desfecho melhor do que lhes é destinado pelo destinatário da epístola. Como o vídeo estudou nas grandes academias romanas, acredita-se que foram dos desafetos que eram propostos dentro das aulas de retórica a seus alunos, que advêm o imaginário presente na obra Heroides, pois se trata de uma obra puramente imaginária, sobre discursos e diálogos inexistentes, com heroínas e heróis míticos. De qualquer modo, já se antecipa o gosto vidiano pela mitologia, que será ampliado qualitativamente e aperfeiçoado posteriormente nas metamorfoses. O vídeo era um grande conhecedor da mitologia, muito conhecedor. Isso é muito claro e transparente na sua obra Metamorfoses, na sua principal obra, mas aparece também em outras de suas obras. Até em excesso, muitas digressões para dar exemplos, fazer analogias com acontecimentos mitológicos, já que ele era um exímico e conhecedor disso. As cartas têm um tom muito retórico, dá para analisá-las nessa perspectiva. A amante, a mulher apaixonada, na maior parte das vezes, que explica essa situação, defende seu ponto de vista, acusa e argumenta contra o seu amante, e condena suas atitudes e roga para o destino melhor. Então você tem uma carta como uma espécie de exercício retórico, só que em forma de poesia lírica. Veja, por exemplo, uma das cartas, para quem leu Aeneide, para quem acompanhou o drama da obra Edito, vai se emocionar também com essa tradução das Heróides, em que você está vendo a tradução, uma versão em latim, da carta de Dido a Enéas. Então você está vendo em forma de disto elegíaco, dois versos, um maior e um menor, o hexâmetro e o pentâmetro, ao longo de toda a carta. E o lamento de Dido a respeito do seu trágico fim e do logro que lhe imputou Enéas ao abandoná-la, ao iludir a rainha de Cartago e depois deixá-la sozinha e fazê-la se suicidar. Então a carta é muito triste, muito pungente, mas com esse teor argumentativo, que ela fala para Enéas as consequências do ato horrível dele de abandoná-la naquele momento. Então é uma carta muito interessante e pode ser depois lida com cuidado e comparar essa carta de Dido a Enéas com o canto 4 da Enéas, porque ela escreve a carta, a impressão que dá é que ela escreve no momento, logo depois que Enéas parte, ou no momento da partida de Enéas. Obviamente termina no final com a cena do seu suicídio, mas é uma carta, é ficcional, é um eu lírico que está ali além do tempo e do espaço. É uma forma de apresentar toda a sua história e argumentar a seu favor para um final menos triste. É o que ela procura nessa carta. Uma outra obra de Ovidio são Os Amores. É uma obra juvenil. Ele escreveu quando tinha cerca de 18 anos. Nessa época, o poeta já revelava uma surpreendente confiança em si mesmo e no próprio futuro profissional, pois logo nos três primeiros poemas da obra, Ovidio já explana um coeso linear plano de trabalho que cumpre com o magistral segurança. Ovidio resume sua obra de estreia como extensa e cheia de vícios, fruto de sua inexperiência e pouca idade. É também uma estratégia retórica. Já anunciar que não é uma grande obra para que as expectativas sejam controladas da parte do seu leitor. Ao contrário das heróides, que é o gênero epistolar sem par no acervo literário grego, com Ovidio estreia um gênero já bastante difundido e aceito entre o público a que se destina, que são os jovens aristocratas, da elite culta romana. É um momento de, digamos, relativa tranquilidade no cenário político, social romano. É um momento da Pax Romana, então as preocupações são outras. Há espaço para as desmedidas, há espaço para as aventuras, para a frivolidade da juventude rica, aristocrática romana. E nada mais apropriado que o Avenente País do que poesia desse teor licencioso, amoroso, erótico, poerio até de Ovidio. Por isso o seu sucesso. Uma vez lançado o universo literário da época, Ovidio vai procurar o amadurecimento do seu talento, que recrudescerá e que vai aumentar mesmo após o seu exílio, que acontece em 8 a.C. Desse livro, Os Amores, parece que cinco livros originais, lançados dez anos depois, em 16 a.C., não deixaram satisfeito o próprio autor, uma vez que surgiu uma edição por volta de 4 a.C., que contínua apenas os três primeiros livros que chegaram até nós. Então, nos Tristes, numa obra posterior, o vídeo resume sua obra de estreia com uma extensa e cheia de vícios. Ele vai dizer isso. Olha só o que ele diz. Quando li ao público meus versos juvenis pela primeira vez, havia feito minha barba uma ou duas vezes. Excitar a minha ingênua, aquela que, cantada por toda Roma, chamei pelo falso nome de Corina. De fato, não descrevi, mas o que julguei ruim, dei as chamas para me retratar. Parece que ele eliminou vários de seus poemas, e talvez livros inteiros, para reunir dos cinco apenas três, posteriormente. É o que ele parece demonstrar nesse outro trecho também dos Tristes. Ele fala assim, A temática desses livros, os amores, como era de se esperar, são temas apropriados às características da poesia legítica. São temas eróticos, apaixonados, cenas do cotidiano recheadas de licenciosidade e erotismo. Olha, por exemplo, esse poema 5, do primeiro livro. Veja como ele é repleto para se esperar achar refúgio. Eis que chega a Corina, numa túnica ligeira, cobriam os cabelos e seu alvo pescoço. Assim entrava pela alcova a formosa Semiramis. Disse, e láis, a quem tantos homens amaram. Desvesti-lhe a túnica, de tão tênue, mal contava. Ela lutou, entretanto, por cobrir-se com a túnica, mas sem nenhum empenho de vencer. Venceu-a sem pesar a sua traição. Ficou em pé, sem roupa alguma, diante dos meus olhos. Não havia em seu corpo um único defeito. Que ombros e que braço a mim foi dado ver, tocar. Os belos seios, que deleite comprimi-los. Que ventre mais polido, logo debaixo do peito. As ancas, que primor, que juvenil coxa. Porque, por menorizar, nada havia de não louvável. E a nudez, lhe estreitei contra o meu próprio corpo, que não sabe o resto. Exaustos, repousamos depois. Que mais outros meios dias prósperos me sejam. Então, é uma cena bem comum, né? Está lá o jovem, meio dia, aquele calor, uma claridade meio opaca. E, de repente, chega uma mulher, namorada, amada, numa roupa transparente. E eles fazem amor ali no meio do dia. É isso, a descrição da cena de uma relação amorosa, sexual, no meio do dia. Então, é uma temática juvenil, muito, né? Poeril, prosaica até. Mas que, exímio no verso, como é o vídeo, torna a cena em forma de elegia, com a temática própria desse gênero. simples, pontual e fluente, tranquilo, sem grandes profundidades. A própria maneira que ele deixa que ela é mulher, aquele jogo de amor que ela resiste, mas não quer resistir, luta sem querer vencer. A cena que ele deixa subentendida, que é do ato sexual, o cansaço depois, tem bem o estilo da poesia elegíaca de ouvido. Nesse segundo poema, do livro segundo, o poema quatro, é também um poema que demonstra a frivolidade amorosa, a fluidez, a paixão amorosa que não encontra sossego, a paixão vivaz, imutável, inconstante própria dos jovens, dos adolescentes. Olha só o que ele fala aí nessa poesia. Não poderia eu defender costumes licencioso, nem testar armas falsas em prol dos meus vícios. Confesso os meus erros, se de algo adianta confessá-los. E volto a neles rescindir, doido que sou. Odeio, mas não deixo de cobiçar o odiado. Ai, como é duro abrir-lhes a mão do que desejas, pois faltam-me forças para mim mesmo governar. Como um barco me arrasta a água impetuosa. Não é só uma forma que suscita amores, cem são as causas de um andar sempre amoroso. Se uma jovem baixa os olhos num gesto de modéstia, o seu pudor é a armadilha de que me enredo. Mas se é descarada, seduz-me por não ser bizonha. E faz supor que deve ser ágil na cama. Se outra me parece rude como as austérias sabinas, acho que está afim, mas dissimula e muito. Se é culta, me agrada por tuas artes invulgares. Se és inculta, me apraz tua simplicidade. Uma diz que, perto dos meus versos, os de Calímaco são toscos. Se lhe agrado, ela também me agrada. Da que critica a minha poeta e aos versos que escrevi, bem quisera eu sentir-lhe a coxa contra a minha. Seduz-me os gestos brandos. As carnes duras de outra talvez me internecessem ao toque de um homem. Da que canta docemente, entrinado e sem esforço, quisera eu beijos lhe roubar enquanto canta. Da que corre os dedos hábeis pela corda e sonoras, poderia eu deixar de amar as mãos tão sábias? Outra me apraz pelos gestos dos braços harmoniosos pela arte com que torce o plano sensual e nada diga de mim próprio a quem cita tudo. Em meu lugar Hipólito faz-se príapo. Tu, de tão grande, lembras antigas heroínas e ocupas todo o leito ao nele de deitares. É um trecho que a gente vê a volubilidade de ouvido. Ele se coloca como um amante altamente volúvel e inconstante que se apaixona por qualquer qualidade de qualquer tipo de mulher para mostrar o quanto ele gosta do amor, da conquista em si. Da mulher não importa o tipo, não importa as qualidades. Qualquer coisa, qualquer qualidade o atrai. Também é uma poesia tipicamente juvenil, bem ao gosto da poesia elogiaca dessa época. Já na sua outra obra, A Ars Amatória, A Arte de Amar, e aquele que ele escreveu logo depois, Os Jeremia de Amores, é uma obra também de uma fase também juvenil, uma fase muito, até certo ponto, ingênua. Ele pretende, na Arte de Amar, ensinar a arte da conquista. No primeiro livro, ele ensina como o homem deve, como, onde, de que forma ele deve conquistar a mulher. No segundo livro, ele ensina como a mulher, como manter a conquista. No terceiro livro, é dedicado a como a mulher deve conquistar o homem. Mas é interessante que nesse primeiro livro, talvez o mais interessante, porque é o mais engraçado até. É um texto bastante simples, no sentido de que a temática é muito fácil de ser entendida, muito agradável de ler, muito rápida a leitura, não tem nada de profundo. Hoje em dia, as técnicas que ele ensina na sorte de amar seriam até risíveis, até ridículas, de tão ingênuas que são. Mas é um livro divertido, é um livro atraente nesse sentido, porque traz uma temática cotidiana, uma temática que é muito própria do leitor, do público leitor de ouvido. Além de ser um valioso documento para o conhecimento de vários aspectos da vida social cotidiana da época de Augusto, afigurando-se, essa obra se afigura como uma curiosa tentativa de estudo da psicologia feminina. Obviamente, do ponto de vista que a gente, já da época e muito mais de hoje, extremamente machista, misógino, ele usa a metáfora da conquista amorosa como uma caça. A mulher é a presa e o homem é o caçador. Já tem essa temática machista exógena que a gente está acostumado a ver na comédia romana e agora na poesia elegeca de Ovidio. Então, como eu disse, são três livros, Arte de Amar, o livro 1 e 2 falam das conquistas, como conquistar e manter a mulher e o livro 3 se dedica à mulher que ensina como atrair os homens. Para você ter uma ideia do conteúdo, especialmente do primeiro livro, veja como o vídeo o conduz, estabelecendo uma analogia entre a conquista amorosa e a caçada. O autor compara o homem a um caçador, o qual deve conhecer o terreno para poder prender seu alvo. O petaclássico continua o ensinamento assinalando que os teatros são lugares mais oportunos para a caçada, seja para algo passageiro ou duradouro. Ele, ingenualmente até, vai dizendo como é que o homem deve proceder. Por exemplo, se a mulher passar perto dele, ele deve fingir que tem uma sujeira no ombro e retirar por educação e assim puxar a conversa e continuar, encostar sempre que possível, sentar colado, o outro já tem que ter atratado muito lotado, tem que sentar muito perto um do outro e aproveitar essa chance. Algumas são até bem violentas. Ele fala que tem que roubar o beijo e mesmo que ela não queira forçar mesmo, já tem uma certa violência contra a mulher nessa conquista que ele propõe ser o objetivo desse livro. Um importante elemento para o sucesso na caçada é sempre prometer presentes. Olha outra dica dele, como se fossem dados a qualquer momento. O desejo de obter traz prendas despertaria uma ilusão nas mulheres, como pontuou o vídeo. Então, prometer sempre, prometer presentes, prometer regalos para a mulher, mas não cumprir, deixar uma expectativa. Isso é uma maneira de prender a mulher segundo o vídeo. Nas páginas finais do livro 1, o vídeo explica que o homem deve suplicar pelo amor de sua amada, que ele deve inspirar piedade e que as técnicas de conquista são distintas para cada mulher. Então, ele ensina que tem que variar a técnica dependendo do tipo de mulher e que ele deve sem suplicar. Nada de ser suplicar, chorar se for possível e até fingir choro. Ele diz que pode fingir que as lágrimas conquistam as mulheres. E logo em seguida a arte de amar, é interessante ler a arte de amar. Eu coloquei para vocês disponibilizado no classroom. Vocês podem dar uma olhada no livro 1 e ler porque é bem divertido, porque é ingênuo. Hoje em dia, certamente, essas técnicas não fariam sucesso. Especialmente porque, em algumas delas, como eu disse, ele até recomenda a violência, forçar o beijo, forçar a relação. Ele ensinou até que pode usar de violência sexual, tipo estupro mesmo, em um dos seus conselhos. que já é um absurdo já naquele momento e muito mais nessa perspectiva de hoje. Mas era essa a visão que os romanos tinham da relação amorosa. Tivemos isso quando estudamos o teatro, a comédia romana. A visão que eles tinham da mulher. E logo depois da arte de amar, ele escreve os remédios e amores. Segundo ele, é para aqueles que ele pretende curar. Tanto o nome é remédios, do amor. O remédio que ele oferece àqueles que ele ensinou a amar, mas que sofreram alguma desilusão amorosa, agora eles vão aprender, eles vão aprender, pelo mesmo mestre, a como se curar dessa doença do amor. Volta àquela premissa da poesia legíaca. O morbus amores, o amor como doença. E agora ele vai ser o curador. Ele vai ser o médico que vai salvar o seu paciente do amor. Então ele vai dar dicas de como se deve esquecer a paixão amorosa. Como a paixão ela deve esquecer a amada. Olha como ele fala como se fosse um magister, de maneira professoral, a técnica do esquecimento do amor. Ele fala assim, venham às minhas aulas, jovens enganados, aqui o amor só trouxe decepções. O mesmo que vos ensinou a amar, a arte de amar, vos ensinará como vos curares, a mesma mão que vos dará o veneno de um antídoto. Todavia, ouçam-me. Tudo o que eu digo aos homens aplica-se também à voz, minhas jovens. Eu distribuo as armas para os dois lados. E se porventura algo não se aplicar diretamente, o exemplo, no entanto, poderá servir-lhes como precioso ensinamento. A meta deste meu trabalho é apagar a chama violenta da paixão e libertar os corações de uma vergonhosa escravidão. Então, se você que está assistindo a este vídeo está sofrendo por amor, quer esquecer aquela pessoa que te fez mal, quer seguir adiante, mandar fila andar, mas não sabe como, não custa nada dar uma olhada nas recomendações de um vídeo. Ele recomenda, por exemplo, estar entre as pessoas, tiver agora pouco um trecho, nunca ficar sozinho, ficar sozinho é um perigo, você acaba relembrando, evitar passar perto da casa da amada, evitar achar que ela está com outro ou com outros, porque isso é que acende o fogo da paixão. Ele dá conselhos também bem licenciosos, ele recomenda, por exemplo, que para esquecer, para o homem esquecer a amada, ou a ex-amada, ele deve ter tantas amantes quanto puder. Ele tem várias amantes, várias namoradas, porque quanto mais ele tiver, mais fácil será de esquecer. É, né, se a gente puder lembrar, é como se fosse assim, é dividir a paixão para ficar esfarcelada e não ser direcionada em quantidade para ninguém específico, um pedacinho para cada esquema. Ele recomenda, por exemplo, que se você quiser esquecer alguém, você tem uma namorada, aí você quer terminar, quer parar, quer esquecer, uma maneira de você começar a se afastar, a se desapegar, é, por exemplo, quando for o encontro dela, né, ele fala, vale para a mulher também, né, você, antes, você transar com outra pessoa, você ter relações antes, para chegar na casa da sua namorada já cansada, já batida e não ficar empolgada, não ficar seduzida e não fazer nada, entende? Só aos poucos vai arrefecer a paixão, né? Veja como é muito, é bobo, né, muito superficial, né, esse tipo de conselho, conselho, isso é que podemos dizer que sim, né, mas é um livro divertido, certamente agradou a juventude da sua época. Mas o interessante, nesse caso, é a maneira como ele representa esse amor, como é que é o amor que ele constrói nesse imaginário coletivo do jovem aristocrático romano, né, o amor é visto como uma enfermidade, o intuito do poeta é auxiliar os que amam a encontrarem a cura para o seu sentimento, por necessitar de uma cura, é fácil constatar que o amor nesse poema será, pois, tratado como um mal, uma doença. O Deus cupido, o amor, como o vídeo nomeia, vê pelo título da obra o que com ela se anuncia como intento do poeta, uma batalha contra o amor. É o que ele fala, né, Bela mir rídeo, Bela parântor, são guerras, estou vendo, são guerras que se preparam contra o amor. E eis que o vídeo procura combater. se alguém ama e esse amor lhe dá prazer, goze, feliz, dessa paixão e navegue a favor do vento. Mas, se padece as imposições de uma garota ingrata, prove, para que não pereça a assistência da nossa arte. Provará a arte, provará os conselhos de ouvir. Ele usa vários termos para classificar, para fazer essa referência ao amor como um mal, como uma doença. ele fala, por exemplo, assim, portanto, assim que achadas que nossa arte pode curar-te, trata de evitar esse primeiro lugar, em primeiro lugar, a ociosidade. Ou seja, pode curar-te, medicabiles, algo que pode ser medicado, pode ser curado. O mal do amor que é rapidamente se focado, isto é, enquanto suas sementes ainda são novas, pode ser facilmente curado. Então, diz o vídeo, oprime de um novo assunto, subitmala, semina morbi, esmaga enquanto novas as sementes nocivas do mal repentino. Então, se você não quer se apaixonar, não quer sofrer por amor, quando está começando a se apaixonar, corta logo, sai dessa. Para referir-se aos amantes que precisam do seu tratamento e ao próprio mal que os acomete, os termos aiger e morbos são usados, respectivamente, nas seguintes passagens. Você está vendo aí. Mas não é porque sou chamado bem tarde junto ao doente que deveria abandoná-lo, ou seja, não importa o estágio do amor, se a pessoa quer esquecer, os conselhos de ouvir vão ajudá-lo. E ele continua, eu que há pouco me apressava a expulsar um mal nascedouro, ou seja, um mal nascente, uma paixão que estava começando, um trecho do livro dele. E a gente pode também falar um pouco sobre o papel da mulher na relação amorosa de ouvir, de comentar um pouco mais sobre isso. Eu já falei que é um tratamento muito machista, muito misógino. Uma mulher é vista como objeto, como caça, como objeto, como alvo das conquistas do homem. Ela tem, apesar de ele tentar colocar um papel ativo na relação amorosa entre uma mulher, acaba culminando quase sempre num velado machismo, num velado silenciamento, uma opressão em relação à mulher. Olha só esses trechos. É verdade que ele fala, por exemplo, que a mulher deve participar ativamente na busca do prazer. Quando ele fala assim, por exemplo, nesse trecho da Arte de Amar. Elas sentem o prazer sem artifício, para dar gozo. devem senti-lo igualmente a mulher e o homem. Odeio o ato de amor que não faz soltar ambos os parceiros. Este porquê me apraz menos o amor com rapazes. A relação com uma sexual na atividade não era nenhum problema, não era nenhum tabu. Mas ele está dizendo que prefere com as mulheres. Por quê? Porque na penetração o prazer, nesse texto de ouvido se refere isso, o prazer é igualmente para os dois, homem e mulher. E na relação entre rapazes, entre homens, apenas um é penetrado. Então, só um dos dois, segundo o vídeo, tem o prazer. Ou pelo menos um tem mais do que o outro. Essa é a ideia. Odeio aquela que se entrega por ser preciso entregar-se e que na sua secura só pensa na sua lã. Prazer cedido por dever não é prazer que me dê gozo. Um dever que nenhuma mulher não pratica comigo. A mim, a praxe-me ouvir gemidos que me façam sentir o gozo dela e que me suplique que me demore que me aguente. Quero ver os olhos rendidos da mulher já fora de si e que ali fique desfalecida e largo tempo não queira que lhe toque. Então, essa é a ideia dele de que a mulher deve participar ativamente na relação na busca do prazer. Pra ele também deve haver igualdade de condições para o combate, entre aspas. Armas entreguei os danos contra as amazonas. Armas há que eu entreguei a tia teu batalhão pra Tessileia. Ide para a guerra em igualdade de condições e vençam aqueles a quem a mãe de Ana favoreça e menino que voa por todo o mundo. Ou seja, tanto para homens os danos quanto contra as amazonas, homens contra as mulheres, mas também para Tessileia, que é a rainha das amazonas, contra os homens. Então, as armas servem para as duas. Homens e mulheres devem ter condições iguais no combate, na guerra do amor, na guerra dos sexos. Outra perspectiva de Ovidio. O princípio da partilha da reciprocidade como elementos fundamentais do prazer físico. Se este é mútuo, não há lugar para pagamento. Ou seja, sexo não deve ser pago. Se é certo que Vênus há de dar prazer igual aos dois, por que é que há de ela vender e ele há de comprar? Por que me há de dar prejuízo a mim e a ti há de dar lucro prazer? Quem rite em parceirado alcançam homem e mulher? Ou seja, se os dois sentem prazer, por que pagar? Por que negociar? A mulher pode tomar iniciativa. Aqui até poderia aparecer um certo avanço, uma certa perspectiva mais modernista, mais moderninha, uma perspectiva mais moderna, menos machista de Ovidio. Vamos ver. São dadas ao prazer as mulheres belas. casta é aquela que ninguém cortejou. Ou, se a não tolher a sua ingenuidade, é ela mesma quem corteja. Ou seja, só é casta a mulher que ninguém procurou. Mas se ela quer, ela pode procurar. Então não tem essa de esperar o homem chegar. Ela também pode tomar iniciativa. Por fim, a parceria no ritmo do amor. Olha como ele fala aqui nesses trechos. Acredita no que te digo. Não deve apressar-se o prazer de Vênus, mas sim indiscretamente fazer por retardá-lo e demorá-lo. Quando descobrires o ponto onde a mulher se excita ao ser tocada, não seja o pudor impedir-te de o tocar. Verás esses olhos a brilhar de fogo cintilante, como tantas vezes o sol reflete a luz da superfície da água. Faça-lhe ouvir rechumes, faça-lhe ouvir um encantador sussurro e doces gemidos e palavras apropriadas ao prazer. Mas não deixes para trás da tua parceira, desfraudando mais largas velas, nem seja mais rápido o ritmo dela que o teu. Avançai para a meta ao mesmo tempo, então será pleno prazer quando, para a par, já serem vencidos a mulher e o homem. Esta é a prática que deves cultivar, sempre que te seja dado desfrutar livremente do ócio e o medo de não forçar aventuras curtidas. Nesse outro trecho da Arte de Amar, ele fala assim, solte-se do fundo das suas entranhas a mulher e sinta os prazeres divinos e a coisa há de ser aprazível ao mesmo tempo aos dois. Ou seja, os dois devem ter prazer igualmente, nem o mais rápido nem o mais lento que o outro. Os dois devem chegar ao ápice, ao clímax juntos. Bem, aí você percebe esses trechos que aparentemente fazem com que o vídeo atribua a mulher mais participação no ato amoroso, na conquista amorosa, na relação sexual, na relação entre uma mulher. no fim das contas, tudo parece ser um jogo retórico para disfarçar um certo machismo, preconceito, até misoginia, colocando a mulher como alvo, como presa, mas que, retoricamente falando, a insira num patamar de igualdade. É um patamar falso, porque, de um modo ou de outro, prevalece sempre o prazer masculino, a vontade masculina, a imposição masculina, as regras do jogo impostas por um homem, no caso, o vídeo. Então, é ilusão achar que o vídeo é modesto nesse sentido. Podemos argumentar esse favor e até certo ponto, porque ele avança, por exemplo, em tratar temas desse modo, sofrimento amoroso, doença do amor, que vão contra certas convenções que se espera da sociedade em relação à mulher. Mas, ainda assim, não ultrapassa muito esse limite. Dizem que, mesmo esse pequeno passo dado por Ovidio, que foi um passo, foi a causa de ele escandalizar as elites, a parcela mais tradicionalista, mais conservadora da sociedade romana, o que chegou até Augusto e o fez mandar Ovidio para o exílio. A sua grande obra foi as metamorfoses. A gente não vai comentar muito das metamorfoses, mas sabemos que é uma das principais obras, talvez a maior obra de Virgílio. é um poema etiológico, ou seja, que narra em versos, hexâmetros, são 250 acontecimentos míticos dos personagens mais importantes e utilizados na mitologia grega e as transformações que dão nome ao livro. Por isso que é etiológico. São homens transformando-se em rios, em flores, rochas, nifes, que são transformados em sons, deuses que se transformam em pássaros, ou seja, a criação. São histórias encadeadas, por isso que é metamorfose, de transformação, que ligam, encadeiam, as transformações ligam, encadeiam as histórias uma a uma como se fossem rapsódias. Então isso demonstra um grande talento não só versificatório e de conhecimento mitológico, de ouvido, mas também de capacidade de síntese, de organização, de articulação dessas histórias. A gente tem conhecimento da mitologia greco-romana também, principalmente através dessa obra de ouvido. Então são 15 livros que tratam desde a cosmogonia, o surgimento do homem, o surgimento da vida, passando pelos grandes personagens, as grandes entidades mitológicas, as grandes histórias da mitologia greco-romana, que ele adapta, organiza e até acrescenta informações passando pelas grandes histórias de amor, como de Orfeu, como de Midas, de Figênio, de Hércules, falando até da guerra de Troia, dos personagens da guerra de Troia, falando de Enés, inclusive, até a época de César, como era comum acontecer com os poetas que eram patrocinados pelos círculos literários daquela época, especialmente o de Ovidio, que pertencia ao círculo de Messala. Então ele acaba também falando, terminando essa obra, assim como fez Vigílio na Eneida, falando da Guinness e Yulia, a qual pertencia a Augusto. Isso não foi suficiente, aparentemente, para livrá-lo do exílio. E já no exílio, ele escreve mais duas obras, dois livros de poemas. Estristia, que são poemas elegíacos em 15 livros, em forma de cartas. O poeta fala de seu exílio, descreve o país inóspito em que se encontra e se dirige a amigos e conhecidos, protestando a sua inocência e lamentando-se de sua sorte. O tom é sombrio, as tristezas e a dor se acrescentam à ideia da velhice que se aproxima com inevitáveis dificuldades. Logo, a elegia de abertura com a bela imagem do livro que viaja a seu lugar, a metapoesia, temos um brilhante exemplo da sua criatividade e sensibilidade. Olha só como ele fala. Sozinho irás, livrinho, que o invejo até a urbe aonde há de mim já não deixam ir teu amo. Vai, mas senhor Natus, como convém aos exilados, cuida infeliz de envergar o traje desses tempos. Então, ele, no exílio, ele nunca volta para Roma, ele morre no exílio. E ainda escreve mais uma outra obra chamada Epístola Ex Ponto, Cartas do Ponto, a cidade dele estava exilada. Mas finaliza aí, ele não consegue nunca o perdão de Augusto, também não sabe por que foi o que ele fez, a gente imagina que seja a licenciosidade desses versos, mas não se tem certeza. E resto, então, ao livro que ele escreve, ser o porta-voz da sua angústia. Ele finaliza assim, Se lá na multidão alguém, lembrado ainda de mim, quiser que contes o que é que eu oro ando fazendo, diz-lhe que estou vivo, mas não bem de saúde. O próprio fato de estar vivo é dádiva de um Deus. Se mais te perguntarem, deixe apenas que te leiam e evita, cauto, acrescentar o que não cumpre. E assim concluímos esse pequeno comentário de algumas das obras de Ovidio. Faltou comentar algumas das obras dele, mas você pode ver na postida. Certo, gente? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.